Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer essa blusinha aqui ó, com o nozinho na frente, vou deixar uma foto aqui pra vocês que é uma inspiração de uma blusa, de uma blogueira que eu gosto, que eu admiro muito, que é a Thaís Evalber eu acompanho ela há anos, há mais de 5 anos com certeza eu acompanho ela e adoro, admiro demais, acho ela uma mulher muito guerreira, muito forte quem não segue ela, sigam no Instagram, no Youtube também, ela faz vídeos, vlogs maravilhosos, gosto muito dela então ela já não é de agora, faz meses ou talvez anos, ano passado, eu vi essa blusinha que eu vou fazer hoje ela vestida, eu achei linda com transpasse, então eu fiquei matutando como era que fazia aquele, aquele transpassadinho, né? aquele xizinho, não chega a ser um nó, é um xizinho, tem outra que ela usa que é um nozinho que eu também vou fazer é, então eu fiquei matutando, não sei se é a forma certa que estava lá, que foi feita aquela blusa dela, mas é a forma que eu consegui fazer é, aqui ficou meio assim, folgadinho, porque eu quis passar um pês-ponto e eu não tenho o maquinário certo pra roupa de malha, isso aqui é como se fosse uma ribana, é super elastizado tem muita elasticidade e aí ficou meio franzidinho tanto que aqui na cava eu ia fazer também, não fiz e assim ficou bem melhor e aqui eu não quis desmanchar, mas vocês testam aí se no tecido de vocês vai ficar assim ou não depende do tecido também, a máquina, a regulagem da máquina no vídeo anterior eu ensinei a fazer a modelagem, que é super fácil e no de hoje eu vou ensinar a costurar, que também é fácil, é muito fácil não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram que eu tô colocando sempre os bastidores, tudo que eu vou fazendo de costura um pouquinho vida pessoal, malhando, vida de dona de casa, um pouquinho de tudo então me acompanha lá, me dá uma força lá no Instagram e se inscreve aqui no YouTube também pra acompanhar os vídeos eu tô colocando um vídeo por semana, no começo da semana, segunda, terça ou quarta no máximo eu tô colocando vídeo semana passada eu não coloquei vídeo porque eu tô aqui numa reforma aqui em casa em casa não, aqui na lavanderia de casa e tá uma loucura poeira, quebra, quebra, não dá tempo gravar, não dá tempo editar então eu faltei o vídeo da semana passada então essa semana tá indo dois vídeos que é o da modelagem dessa blusinha e o da costura eu vou colocar os dois na mesma semana, tá bom? e depois eu vou continuar com um vídeo por semana aí eu fiz ela toda na overlock mas vocês podem fazer ela na reta e zigue-zague dá certíssimo também, tá bom? mas eu como tenho overlock, fiz toda na overlock então vem comigo ver esse vídeo aqui, gente, já tá a peça cortada da blusinha aqui, ó a parte da frente tá vendo? eu cortei duas vai ter uma costura aqui no meio aqui a parte das costas foi no tecido dobrado aqui tá vendo? essa parte aqui é o o decotezinho, né? aqui é o decote não, a gola, né? a golinha alta e cortei duas tirinhas que vai ser como o viés, né? que não... em malha você corta na horizontal, né? tipo, a auréola tá aqui na horizontal porque ela já tem essa elasticidade esse tecido é uma malha que pode ser usada aqui pra punho como se fosse ribana aí, no Brasil que chama rib é tipo esse tecido ele tem muitíssima elasticidade é, depois que eu costurar ela aqui eu ainda vou ver se não tem que dar uma entradinha a mais no lado então vamos começar a montagem aqui, gente, ó a parte da frente aqui é o ombro decote e esse meio frente aqui eu vou fechar que ele não foi cortado na dobra do tecido eu vou fechar aqui só na overlock e eu vou fechar até aqui tá vendo? onde tem essa marquinha aqui que puxa o... essa fitinha aqui da blusa eu vou fechar só até aqui tá vendo? ó, passei meio frente aqui eu deixei aberto agora essa partezinha aberta aqui eu vou passar uma costura também overlock pra dar um acabamento aqui tá vendo aqui, ó os dois as duas pontinhas aqui eu passei overlock agora eu vou passar overlock aqui também aqui nesse pedacinho nos dois lados tá vendo, gente, ó aqui é a frente aqui é o ombro decote aqui tá a costura do meio que eu fiz agora com overlock e aqui tá as duas pontinhas que eu vim fazendo o acabamento de overlock aqui nessa esquina até embaixo essa partezinha aqui não aí depois aqui eu subi fiz um acabamento de overlock aqui e aqui agora eu vou unir ombro então tá aqui é o lado da frente vou colocar ombro aqui ombro com ombro nem vou alfinetar nem nada já vou passar overlock aqui unindo ombro então, gente, aqui, ó eu passei no overlock eu comecei fechei aqui a frente eu fechei até esse ponto no overlock aqui eu não fechei eu fechei até aqui aí depois eu vim ficou abertinho aqui eu vim com overlock e passei aqui dando a voltinha e vindo até cá depois disso eu passei o overlock de acabamento aqui e aqui depois eu fechei o ombro aqui, os ombros no overlock aqui tá do lado do avesso vou passar pro direito ainda não tá fechado o lateral tá vendo aqui as duas pontinhas você vai pegar e vai cruzar assim, ó vai cruzar assim e você vai ó você vai só cruzar assim, gente esse modelo é só cruzando não é dando outra voltinha poderia também pode ser que falte tecido você tem que deixar essa fitinha aqui um pouquinho maior aí você faz um teste mas nesse aqui é só cruzando uma vez só tipo um X então você vai pegar cruzou olha que tá aqui certinho assim isso aqui você vai ter que costurar nesse aqui então vou virar assim tá vendo deixo aqui certinho e vou costurar o máximo que eu chegue até aqui perto do nó vou colocar uns alfinetes aqui você pode passar uma costurinha reta aqui ou um overlock eu vou passar overlock aí depois que você fez esse aqui com alfinete que vai passar a costura reta overlock você vem com o de cá também, ó ele tá aqui jogadinho você vai encontrar aqui, ó esse com esse assim e vai vir alfinetando aqui também e na hora de costurar você tenta costurar o máximo possível aqui senão fica um buraquinho assim quando vai vestir dá pra ver depois que você costurou aqui você já vai costurar lateral vai unir aqui pelo lado do avesso e vai esticar vai costurar que vai dar certinho agora vamos costurar isso aqui isso aqui atrás vou passar no overlock mesmo aqui a bainha dela na frente tá passada overlock já, né que teve esse nó e atrás tá assim normal sem passar isso aqui se eu fosse fazer um acabamento que eu ia virar um pouquinho assim, né na frente então esse pouquinho aqui eu vou juntar com as costas e vou passar um pouquinho assim envelopar ele cobrir ele assim, ó vou cobrir assim e aqui eu vou juntar aqui a cava a parte lateral cava e vou começar a passar o overlock aqui, ó tá vendo ó aqui a frente a partezinha do xizinho do nó eu viro assim um pouquinho e essa parte de trás eu passo aqui também porque aí quando virar essa parte aqui já vai tá certinha pra eu dobrar e fazer a bainha a parte de trás aqui gente, ó já costurei lateral é isso que eu falei a vocês aqui, ó quando eu fui passar a costura aqui na lateral eu virei essa pontinha aqui meio centímetro a um centímetro que já tava coverlock virei pra cá isso tá do avesso virei e aí peguei essa parte de trás e dobrei sobre ela então ela já ficou acomodada pra quando eu passar a bainha ela virar toda aqui, ó tá vendo? então aqui eu já posso acomodar pra passar uma costurinha reta que sim já não é mais overlock tem que ser reta isso aqui já vai ficar ó acomodadinho aqui pra eu passar uma costurinha também aqui reta duas agulhas aqui eu vou passar uma overlock também era bom vocês já terem passado antes também pra ficar já com acabamentinho ou a não ser que tenha galoneira já passa na galoneira essa parte nesse ponto aqui eu aconselho que você vista pra ver se tá folgadinho ou tá bem porque qualquer coisa você entra um pouquinho mais aqui na lateral tá bom? e aí começa a dobrar tudo aqui e passa uma costura reta ou agulha dupla pra ficar imitando a galoneira e aí vamos pro decote isso aqui é só fazer a bainha gente já tá pronto vamos pro decote esse é o é a golinha o que é que eu vou fazer eu vou passar uma costura tá vendo aqui ó que eu cortei vou passar uma costura aqui overlock aqui já passei a costura overlock eu vou marcar aqui o centro vou marcar aqui em quatro partes igual um elástico aqui ó ficou a golinha aqui marcada as quatro partes né com os quatro alfinetes que eu tenho que encaixar aqui aqui é o meio aqui é o meio também do decote tá vendo aqui é o meio porque a costura aqui do meio aqui é o meio das costas também já encontrei o ombro não é o meio pelo menos na minha modelagem então vou virar assim e dobrar e aí eu vou encontrar o meio é aqui ó aqui encontrei o meio certinho que não foi no ombro certinho foi aqui ó mais pra frente aí agora eu vou colocar essa costura é a única costura que tem vou colocar pra trás ela aqui tá do lado do avesso então eu tenho que deixar por dentro aqui ó vou colocar a costura do da gola pras costas da blusa aqui ó vou encaixar com esse alfinete e vou alfinetar aqui aí o próximo alfinete eu vou alfinetar onde eu achei que não é na costura do ombro é mais pra cá no meu caso vou colocar aqui ó aí o próximo alfinete aqui no meio e o próximo alfinete aqui onde é a outra onde tá a outra marcação aí eu vou olhar se tá menor tá um pouquinho menor do que o decote é isso que tem que tá um pouquinho menor mesmo pra ele ficar apertadinho talvez até tenha que apertar um pouquinho mais porque o tecido é bem elastizado então quando corta aqui o decote ele tende a abrir um pouquinho então essa parte aqui do decote pode ser ainda um pouquinho menor que essa eu vou passar uma costura vou ver se eu achei que ficou muito folgado eu vou descosturar e vou mas acho que fica bom assim aí aqui ó vou começar dessa costura aqui das costas se quiser a linha vai ou colocar mais alfinete pode deve aqui gente coloquei o decote ficou legal o único que eu posso fazer aqui pra ficar mais batidinho esse decote é dar um pês-ponto mas eu experimentei ficou bem legal o decote ficou bem apertadinho bonitinho agora eu vou fazer o mesmo esquema aqui na na cava eu ia colocar como um viés mas não vou colocar do mesmo jeito assim eu peguei as tirinhas aqui que eu cortei como pra viés vou dobrar assim não tem uma medida certa eu vou puxando eu vou colocar a cava aqui ó esse esse viés aqui vou colocar bem aqui na cava lateral pode até abrir um pouquinho aqui pra depois ficar a emenda bonitinha e vou passar um overlock aqui ó eu vou abrir aqui um pouquinho mesmo a lateral aqui do da blusa eu vou abrir tá vendo gente aqui ó cava cava lateral da blusa aqui é lateral eu abri um pouquinho porque aí agora eu vou começar a colocar do mesmo jeito que eu coloquei lá o decote ó vou dobrar aqui o viés não tem uma medida certa aqui é o lado direito então eu vou colocar assim ó tá dobrado aqui vou vir por essa parte que eu descosturei vou colocar aqui assim e vou começar a passar o overlock puxando um pouquinho o viés pra ele ficar levemente mais apertadinho aí na gola não ficar uma gola folgada não igual um elástico ainda é pra puxar muito um pouquinho aí ó passei em toda a cava agora é só fechar aqui de novo a lateral esse pedacinho aqui pra unir isso aqui bonitinho aí ó ficou bem certinho a união e aí ficou a cava ó fechadinha quando vestir ficou mais assim apertadinha quando vestir vai ficar esticadinha vou fazer do mesmo jeito do lado de cá aí aqui gente as costas aqui a bainha só é virar aqui passa uma costurinha reta vai passando a costurinha reta quando chegar aqui na frente já vai tá esse dobradinho porque a gente costurou assim a lateral então já vai tá a costurinha reta você continua aqui vem com a costurinha reta por cima do overlock até onde der porque aí aqui tá o nozinho até onde der essa blusinha agora tá pronta eu fiz já uma uma cava vou fazer a outra do mesmo jeito que foi o mesmo jeito aqui praticamente só que aqui a gente fez igual um elástico a gente mediu as quatro pontas já foi um tamanho certo e aqui eu fiz sem o tamanho fui puxando ficou mais apertadinho aí não vai dar defeitinho assim de ficar faltando quem tem muito busto nada disso e tá pronta você é isso antes de terminar a cava aqui terminar a bainha aqui embaixo experimenta vê se tá legal porque aí você pode tirar aqui na lateral apertar ajustar um pouquinho mais eu tive que ajustar um pouquinho mais aqui na lateral aí tá pronta daqui a pouco eu mostro a vocês como fica no corpo e aqui gente ó na cava lateral né que eu descosturei um pouquinho pra colocar aqui esse galão esse viés esse punhozinho não sei como vocês querem chamar eu passei overlock de novo ficou essa pontinha aqui pra essa pontinha que eu não cortar aqui ela poder abrir de novo eu pego uma agulhinha de crochê fininha e coloco aqui por dentro aqui dos pontinhos da overlock coloco aqui por dentro venho aqui pego esse restinho do tricô da overlock e passo aqui por dentro tá vendo aqui ó passei por dentro então ao invés dela ficar com a ponta pra lá ela passou pra cá se eu quiser eu aqui venho mais um pouquinho e passo um pouquinho mais por dentro antes de cortar tá vendo ó passei mais ela tava aqui saindo ficou pra cá aí agora eu posso cortar tranquilo que não vai desfiar assim tão fácil e aí ficou aqui a costurinha certinha tchau Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vai ter vídeo como tá tendo uma vez por semana, sempre de costura, modelagem. Podem me dar sugestões também de... Ah, eu tô também querendo fazer live com vocês, gente. Ou aqui no YouTube ou lá no Instagram. E aí eu quero ideias, ideias de tópicos pra live. Tipo, a Nil fala sobre os calcadores, fala sobre tecido, modelagem, uma dúvida específica. Ou também eu tava querendo fazer uma live das perguntas aqui. Tipo, tem muita pergunta repetida no decorrer desses anos de vídeos aqui no YouTube. Muitas perguntas sobre calcadores, sobre tipo de acabamento, de costura. Então eu queria recoletar umas, as que são mais perguntadas, né? Juntar tudo e fazer uma live. O que vocês acham? Ou me dê sugestões aqui, eu faço novas perguntas. Eu vou juntando tudo e faço uma live pra responder. Não sei se aqui no YouTube ou lá no Instagram, me avisem, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, valeu o vídeo, deixe seu comentário. E beijo. Até o próximo. Tchau.